Música 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 Saudações Netpebáticas! Olá pessoal, eu sou o Netpeb e estamos aqui para esterrar um ovo. Esterrar um ovo não, abrir um ovo de Pokémon GO! Acho que é um ovo de 10km. Vamos ver o que é que vai sair, portanto vamos carregar aqui na aplicação. Uau! Uau! E vai ser uma linha! E vai ser uma linha! Ai! Ai! O Magma! É o novo Pokémon registrado no novo Pokédex! Muito fixe o Magma! E é de 364! Uma bela cagada! Mas pronto! Temos aqui então... 25... Podemos evoluí-lo bastante! Temos aqui o Fire Punch! Vamos só confirmar se é um Pokémon! E está! Nível 10! O Netweb chegou então... Ai! Tanta porcaria! Chegou então a nível 10! O Netweb! 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 O infinito! Ok! Vamos aqui usar este! Vamos aqui usar este! Ok! Portanto! Ovos de 2km! Que é uma coisa assim... Espetacular! 2km fazes bem! Amanhã vou dar um passeio! Fazem-se bem uns 2km! Aí está tudo a chocar! Parece uma galinha chocadeira! Aí está! Portanto! Tivemos o Magmar! É mais uma adição! Então! Ao Pokémon GO! Aqui do perfil do Netweb! Já sabem! Procurem os Pokémons! Porque vocês podem ver! Não há! Há ali um Pokéstop! Em extremos tem um Pokéstop! É maravilhoso! Há ali mais! Está ali o Ginásio! Está ali em 4 Pokéstops! É só o que há em extremos! É isto! É só o que há em extremos! E muitos ratatás! Como podem ver! Já se tem uma nova atualização! Portanto! E tal! Muito fixe! E portanto! Não tenho hipóteses contra os Ginásios! Porque! Levei muito tempo! A começar a jogar isto! Não é? Salva! Pena! Não! E pronto! É tudo pessoal! Portanto! Já sabem! Netweb! Is! Off!